O Bruxaba, então, é o lugar do zodíaco aonde é necessário fazer com que haja segurança. Segurança por quê? Porque você nasceu em Mecha. E você é um treco extremamente frágil. Então, você depende do alimento e da proteção do outro. No ponto de vista humano, isso dá mais ou menos até uns oito anos de idade. Ok? Aonde, atenção, caracteres sexuais, eles são meio que inexistentes. Garoto e garota, até mais ou menos uns oito, nove anos de idade, nove talvez já seja um pouco mais, mas ali sete, oito, em inglês a gente tem uma palavra para isso, que é toddler. É um tipo de infância. Ok? Onde menino e menina podem ficar brincando junto, porque pintinho e periquita ainda são, digamos assim, coisas sem importância. Ok? E nesse lugar, a relação com a mãe é muito importante. Com o pai também, mas vai lá. Ainda é um momento onde a barra da saia é muito importante. Ok? Do ponto de vista da cultura védica, é o lugar, a idade até onde seria mais ou menos permitido a criança ficar com os pais e não ir exatamente para o gurukula, etc. E tal. É um lugar onde, basicamente, a criança não deve estudar nada. E só brincar. Ok? Do ponto de vista da iconografia hindu, é o momento onde Krishna é mais govinda do que Gopala. É o lugar onde a relação com a brincadeira, com os amigos, no caso ali com os macaquinhos também, é muito importante. Essa criança, ela, no geral, ela tem muita energia para ficar quieta, parada. É um, digamos assim, um assíntio que a gente faz na nossa sociedade e ficar mantendo criança de 5, 6, 7, 8 anos parada dentro de uma sala. Criança não foi feita para isso. Criança foi feita para correr, 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 se jogar no chão e ficar... E comida, comida, comida. Agora dormir. E agora, tipo, colo. Ok? Do ponto de vista desse lugar, a gente ainda é homo ludens. A gente deveria só aprender por brincadeira. Gincana, escoteiro e etc. Ok? Então, basicamente, o que a gente precisa nesse lugar é proteção para, digamos assim, ninguém te capturar ou qualquer coisa assim, porque você ainda não sabe se defender. Muito bem. Você não tem ainda uma noção de perigo, você é meio que inocente. Não tem ainda maldade. Em termos, né? Assim, você ainda não tem sexualidade, no sentido de que você pode ser abusado sem você saber que aquilo é um abuso. Ok? E os teus sentidos, eles estão sendo gerados. Gerados no sentido de que você está aprendendo a controlar os seus sentidos. Bruxaba representa a face no sentido olho, nariz, boca, audição. Se você for ver, a maior parte dos nossos sentidos é concentrado na testa. Tudo bem que o tato está ali também, mas o tato está no corpo inteiro. Mas a gente pode dizer que, sei lá, 80% dos nossos sentidos estão majoritariamente concentrados numa área muito pequena do nosso corpo, chamada bruxaba, face. Ok? Então, enquanto o mecha é a cabeça, principalmente a área onde a gente tem cabelo. Mesmo você sendo calvo, tá? Mesmo a área. Bruxaba é a face onde, no geral, cabelo, pode ser que bigode, etc. Mas bigode e barba não é cabelo nesse sentido, nem sobrancelho. Ok? É essa área que a gente chama de rosto. Ok? Então, bruxaba é o lugar onde a gente deve ter muita experiência para aprender, por um lado, como os sentidos funcionam. Ok? É uma área de curiosidade. E também, quais são os valores. Essa é uma palavra muito importante para o vrexaba. Ok? Todos os valores que você aprendeu com a Disney, vendo Pequena Sereia, Rei Leão, o que mais? Cinderela, a Bela e a Fera, Corcunda de Notre Dame, o que mais que teve na minha infância? Ali, você está aprendendo aqueles valores de uma forma que você não sabe que você está sendo aculturado. É a ideia dos puranas. Ok? Os puranas, na cultura védica, são muito importantes porque eles são formas de transmitir valores sociais de uma maneira muito ampla, na forma de contos. Ok? E o que a gente faz hoje em dia? Teletubbies, etc. Certo? Desenhos animados. E isso arrebenta a cultura de um povo. Porque não é transmitido pela avó e nem pela mãe, e nem pelo pai, e nem pelo avô. É transmitido por um sistema que tem interesse em que você assista a propaganda e peça para sua mãe comprar aquilo. Ok? Então, do ponto de vista da sociedade, muita atenção para isso. Vrushaba representa os valores mais fundamentais de uma cultura que as pessoas nem sabem que aquilo são valores daquela cultura. Ok? É uma impressão que, digamos assim, é uma impressão que põe a primeira, o primeiro contorno na tábua rasa. Depois, tudo que vai cair naquilo, vai cair sobre aquelas primeiras marcas. Isso sem considerar de karma, etc. E tal. A gente está falando do ponto de vista social. Ok? Então, vrushaba é meio que da idade de um, dois anos. Ok? Quando você já meio que consegue correr, você já está no vrushaba. Enquanto você ainda está aprendendo a, tipo, usar teu joelho e manter a tua cabeça sem estar até lá no chão. Se a cabeça está até lá no chão, é porque ainda é mexe. Não estou dizendo que você está correndo, etc. E tal. Mas quando o pescoço ficou suficientemente duro, você já consegue caminhar. E principalmente, você já tem a capacidade de correr. Isso é vrushaba. Até o ponto onde você começa a ter algum tipo de interesse sexual. Ok? Esse interesse sexual pode ser da beijinho, selinho, etc. E tal. Tá? Mas a sexualidade vai aparecer em mituna. E isso é um pouco problemático para a nossa visão ocidental. Porque a gente quer que a sexualidade só apareça 14, 15 anos. Mas em mituna, isso já começa a dar alguns choquezinhos. Ok? Já é uma fase onde isso tem o seu início de despertar. Mesmo antes da testosterona. Mesmo antes do estrogênio. Se tornarem proeminentes. Ok? Bom. Então, em vrushaba, a gente, no ponto de vista espiritual, é o lugar onde a gente ainda tem pouco conhecimento sobre a matéria. E a gente tem o interesse de conhecer a matéria. Ok? Por isso ele é pretví. Porque ele existe uma relação assim. O que é isso? Deixa eu botar na boca e ver o que é isso. O que é isso? Deixa eu botar no nariz e ver o que é isso. O que é isso? Deixa eu botar no ouvido e ver o que é isso. Teve uma cena, algum momento da minha escola, que um amigo meu botou um parafuso no ouvido. ou era um prego e falou, tia Márcia, não está saindo. Aí meu filho... Certo? Ah, isso é uma coisa importante. Nesse momento, não importa se a pessoa é tua mãe, é muito fácil você chamar essa criança de meu filho. Ok? Ela ainda é, digamos assim, um filho da tribo. Ela ainda não tem uma noção. Os povos mais indígenas têm isso mais claro. Mas a gente, do ponto de vista ocidental, tem isso na escola, onde a tia Márcia, a tia Vilma, a tia, o que você quiser que seja, ela é meio que uma mãe daquela criança. Essa é a noção de que a gente tem, assim, do ponto de vista do português, da educação primária. Ok? Pega esse nome porque ele expressa bastante esse contexto. É a educação onde a tia, ela está lidando com garotos e garotas de uma forma onde ela não tem que muito se preocupar com o piu-piu e a periquita das crianças, porque as crianças, elas ainda não têm muito evidente esse tipo de manifestação. Ok? Então, palavras importantes, do ponto de vista espiritual, é interesse por conhecer a matéria sensorialmente, através dos sentidos. Ok? Do ponto de vista energético, ele tem a noção de conforto atrelado ao guarda-chuva de segurança. Em Vrishaba, segurança é conforto. Ok? Em carca, acolhimento é conforto. Ok? Do ponto de vista físico, a Vrishaba vai representar bastante a face. Ok? E, de algum grau, até o maxilar. Quando chega essa conexão da cabeça com o pescoço, isso já é mituna. Ok? Então, todo esse lugar, assim, que você é enforcado, da forca para cima, é Vrishaba. Ok? Deu para pegar um pouco essa ideia? Muito bem. Então, do ponto de vista material, é importante que Vrishaba traga a gente, a capacidade da gente se interessar sensorialmente pela matéria. Se você tem um queto ali, você vai olhar e vai falar, deixa eu meditar, assim, não estou a fim de me relacionar com os sentidos. Ok? Então, todos os graxas materialistas, Saturno, Mercúrio, Vênus, Irarro, eles vão ter uma grande facilidade em ficar dentro desse signo, porque esse signo depende de você ter interesse de achar a matéria bonita. Você está andando num gramado e você olha uma borboleta e você acha aquilo bonito, é porque você teve a capacidade de usar os seus sentidos para se interessar com a manifestação material. Ok? Então, aonde quer, qualquer bava que Vrishaba cair, vai ser importante a gente ter uma pergunta. Como que eu posso me interessar sensorialmente por isso? Ok? Esse isso é a bava. Se for a bava 1, como que eu posso me interessar sensorialmente sobre o meu corpo? Ou o corpo de pessoas? Não é à toa que vai dar um bom estilista. Porque ele vai ter o interesse de olhar o corpo da pessoa como um todo. Se isso cai numa casa 7, como é que o Vrishaba vai funcionar? Aprender a olhar o outro e ele, por exemplo, vai poder ser uma pessoa que vai ser uma... Não um cara que confecciona a moda, né? O artesão lá, o Kevin Kline, etc. e tal. Mas vai ser uma pessoa que vai estar sentada no júri, fazendo o desfile da moda, olhando aquilo dali e vendo como que o outro, a roupa cai no outro. Vrishaba representa a nossa capacidade de sustentação enquanto subsistência, não morrer de fome. Ok? Então, junto com a casa 6, que vai representar a nossa, digamos assim, pagar as contas de luz, etc. Internet, faculdade, contas entre aspas básicas, e a casa 10, que são grandes gastos, Vrishaba representa o quanto que a pessoa pode passar fome na vida. Ok? Qualquer tipo de aflição, a Vrishaba, ela pode estar, tipo, morando em Beverly Hills e achando que ela está sendo uma vida miserável porque ela não está tendo caviar todo dia. Ok? Então, Vrishaba representa a nossa relação psicológica com o que a gente tem de comida. Você pode ter uma dispensa cheia de comida, mas se nada daquilo você tiver, digamos assim, interesse de comer, não é uma questão física. A casa 2 vai ser uma questão física. Tem comida na dispensa ou não? Vrishaba é o quanto que eu tenho interesse de comer essas comidas. Ok? Quanto mais você tiver um rarro lá, mais você está ferrado. No sentido de que você vai ter algum tipo de compulsão sensorial. Ok? Rarro e vrishaba é sempre um desafio grande. A vrishaba vai representar a nossa capacidade de, em algum grau, ter segurança de que a matéria é válida. Então, pessoas com ascendente em vrishaba, no geral, vão ter um papel social de fazer com que as pessoas tenham fé de que a água vai chegar, de que o lixo vai passar, de que... São pessoas que ajudam a gente a ter segurança que a matéria precisa da potência de vrishaba para se manifestar. como algo seguro. Como algo onde você não está querendo tanto entender e sim conhecer. Então, mexa é sentir, desculpa, mexa é existir, vrishaba é conhecer, metuna é entender, karka é sentir emocionalmente da coisa. Esses quatro rachas, eles formam a nossa base, eles preparam a gente para ser um adulto no mundo material. Cada um deles dando, digamos assim, uma faculdade, uma habilidade para a gente poder se relacionar de uma maneira adulta com as nossas responsabilidades a partir de Simha. Simha. Um aspecto importante de vrishaba é que ele é a expressão verbal não comunicacional. Expressão verbal não comunicacional significa Você está manifestando? Você está manifestando? Não, ela é verbal, mas ela não é focada em conceitos. Você não precisa de nenhuma palavra em vrishaba, mas você já consegue expressar que nem um passarinho canta. Atenção, o canto é primordial a fala. Todo animal canta, mas nem todos conseguem atingir metuna com a ideia de que o outro precisa te entender. Enquanto você está subiando e aquilo não tem sentido, mas ela tem, não tem sentido conceitual, mas ela tem expressão sensorial, entre aspas, de alguma forma emocional também, vá lá, mas você não precisa de palavras em vrishaba para comunicar. Você só precisa de som. Ok? Por exemplo, não falou nada, mas vrishabamente falou muito. Ok? Aí, in the jungle, aí já caiu para o metuna. Ok? Muito bem, essa era uma parte importante também de colocar. Aum... 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 A CIDADE NO BRASIL